Olá, quando isto passar, que vai passar, vamos receber-vos com todos estes frutos que hão de vir do trabalho que estamos a fazer agora, nestes dias, nestas semanas, e que venham fortalecer esta vida com o horizonte, em conjunto, e num equilíbrio entre natureza, bem-estar e comunidade. Temos a sorte e o privilégio de estarmos aqui a poder-vos transmitir esta mensagem, e com muita força para vos recebermos, esperamos que em breve, e recebermos-vos cada vez melhor, e cada vez no caminho da sustentabilidade e de um mundo mais livre. Estamos juntos, aqui, agora e depois.